Quando eu terminei o meu curso, não estava a pintar-me nenhum. Foi tipo aquele período da vida em que andas mega perdido. Tinha uma folha solta na mesa do estúdio, cheguei outro lado, dobrei a cena. E mandei um avião de papel e quando estou a mandar estou a ver a cena. Estou muito piado. E está uma boa imagem aqui. Vou poder continuar a explorar o meu trabalho sem me cansar dele e poder trazer novas formas de continuar a ser fresh, a ter um estímulo criativo. Tipo, é alto.